Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz um passo a passo com vocês de um cenário novo, gente. Sim, é esse cenário que eu estou usando aqui atrás. É muito simples de fazer, assim, eu gastei R$1,50 nesse cenário porque as outras coisas, né, que eu usei, eu já tinha em casa. Inclusive, gente, esse cenário ele dá pra ser usado, né, como dois cenários. Como eu vi que ficou muito papagaiado, louco, pisca, então eu vou usar como dois cenários. Esse cenário aqui, que eu fiz com a cartolina, e o outro cenário que eu vou mostrar pra vocês. Então, será dois cenários nesse vídeo. Então é isso, gente. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui embaixo no meu canal, deixa bastante like pra ajudar no crescimento do canal aqui, né, e não se esqueça de me seguir também lá no Instagram. Ele vai postar aqui pra vocês, é o arroba ruchellipratsunderline. Não é possível, né, gente, estou aparecendo pra falar com vocês, estou postando reels de maquiagem, estou bem mais organizada no Instagram agora. Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho aqui no YouTube, me acompanha por lá pra gente ficar, ó, bem próximo, tá? Então é isso, gente. Sem enrolação, bora pro vídeo. É o cenário que eu vou mudar aqui, no caso, é o cenário que eu gravo, né, tá aqui a minha... aí, como é que fala? Esqueci o nome de... Milite ali, meus negócios, enfim, é nesse cenário que eu gravo. Pra, assim, porque eu tô achando que isso tá muito vago, muito vazio, assim, né, só com aquilo ali, não tá muito legal pra mim. Então eu vou hoje fazer um cenário com vocês, muito simples, gente. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer esse cenário. É coisa que a gente tem em casa mesmo. E, assim, no caso, uma das coisas a gente costuma ter em casa, né, a outra a gente pode comprar, mas, assim, é muito barato. E vou fazer todo o passo a passo e mostrar pra vocês. Vamos precisar de uma cartolina, eu escolhi nessa cor, rosinha, né, uma tesoura, um lápis e alguma coisa pra fazer o molde. Eu peguei esses dois negócios aqui, ó, inclusive já comecei a fazer. Vem, aqui no caso vai ser bolinhas pequenas e bolinhas grãos. Olha aqui, desse jeito. Aí eu vou fazer em toda a cartolina, recortar e vou colar na parede. Vem, aqui no caso. Gente, esse é o resultado final do cenário. Ficou desse jeito aqui, ó, meu namorado passou o pisca. Eu esqueci de falar pra vocês, né, do pisca-pisca. Já tinha aqui, então não comprei nem nada. Aí ele passou na flor, que eu já uso, né, e colocou minhas bolinhas, ó. É, a gente concentrou mais as bolinhas aonde que eu sento mesmo, que eu sento ali, né, e aí, ó, passou a tomada do fio ali, fica ligado. E ficou assim o cenário, eu achei lindo, ficou muito bonitinho. Na hora de gravar, eu vou mostrar pra vocês como ficar. Dá pra fazer aí pra quem não tem muita condição de comprar papel parede, né, tá sem condições pra investir. Ficou bem bonito. Outro cenário é esse daqui, né, com a flor e o pisca enrolado. Não tem mistério nenhum, né, esse eu acabei não mostrando pra vocês, porque o que acontece? Quando eu fui gravar esse outro cenário aqui, eu não achei que os dois ia ficar muito papagaiado. Então, eu não gostei. Se vocês gostaram, não tem problema algum, né. Aí eu vou usar ele como dois cenários. Eu já usava a florzinha, né, só a flor. Mas eu resolvi colocar o pisca, só enrolei mesmo, em volta do vasinho, né, da planta. E ficou assim, desse jeito, fica bem bonito pra quem gosta de luzes, né. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de sair desse vídeo, se inscreva aqui embaixo no meu canal. Deixa bastante like, né, pro YouTube divulgar esse vídeo pra outras pessoas. E pra as outras pessoas verem essa ideia aqui, né. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Ele vai passar aqui embaixo pra vocês. É o arroba.rucellipratesunderline. Se você gosta do meu trabalho, lá eu sempre estou aparecendo pra falar com vocês, tá, no dia a dia. Então, já me acompanha por lá. Então, é isso. Fiquem com Deus, ó. Grande beijo. Tchau.